O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, se reuniu hoje em Brasília com o governador de Alagoas, Paulo Dantas, para tratar das ações necessárias na área ao redor da mina 18 da Braskem, que está em risco iminente de colapso em Maceió. A ideia é unir forças e encontrar uma alternativa para resolver de forma definitiva o problema do crime ambiental na região, que atinge direta e indiretamente mais de 200 mil pessoas. O ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou o pagamento de dois salários mínimos para 6 mil famílias de pescadores da região. Por conta do isolamento da lagoa e da paralisação das atividades produtivas no setor, fazer um auxílio às pessoas que vivem, que dependem disso. Vale dizer, destacar, que o estuário lagunar Mundau e Manguaba é um dos maiores centros do planeta em produção de proteína animal de origem lagunar e marítima. Então, isso é bastante relevante. Muitas pessoas, pelo menos 6 mil, têm a sua renda a partir da atividade produtiva da pesca e da coleta de marisco na lagoa. Todo o encaminhamento, ou de recursos ou de profissionais, para a saúde mental das pessoas. Nós tivemos, durante esses anos, um crescimento exponencial de pessoas com depressão e pessoas que cometeram suicídio. É um estudo para nós utilizarmos o material das lagoas Mundau e Manguaba para o fechamento das minas. Isso não está resolvido ainda, porque precisa de um estudo técnico mais aprofundado. Nós solicitamos que a AGU, através do ministro Messias, coordene toda essa situação, porque tem dado solução em outros eventos como esse no Brasil. Falei também que nós precisamos, cada vez mais, passar uma informação cada vez mais precisa e clara para a sociedade, para nós não termos prejuízo econômico no nosso setor do turismo, que é um dos setores mais fortes que nós temos. O turista não terá nenhum tipo de dano. Essa área está completamente isolada. O turista não terá nenhum tipo de dano.